A notícia de que Charles Dubrão estava lesionado e por isso não compareceria no UFC 288 do dia 6 de maio tinha potencial para ser devastadora para a carreira do brasileiro. Isso porque se não aparecer para lutar agora, no meio de 2023, Charles perde totalmente o timing da categoria e volta para o final da fila. A situação piorou quando na coletiva de imprensa do Fight Night do último sábado, o Dana White garantiu que a empresa vai arranjar um outro coming event para esse mesmo UFC 288. E aí começaram a rolar alguns boatos de que Dustin Poirier seria o substituto do Charles enfrentando o BNU Dariush. Imagina só, qualquer um desses dois com uma vitória extra ficaria com o tarot shot na mão. E um, não se esqueçam que Alexander Volkanovski ainda pode entrar nessa corrida com uma vitória sobre Yair Rodrigues o Pantera no UFC 290. 2. Não há qualquer chance do UFC retirar a Islã Mahashev do evento em Abu Dhabi em outubro, porque o Islã é o grande herói do mundo islâmico, que é um dos principais financiadores do UFC nos últimos anos. Pessoal, o governo do Emirados Árabes Unidos literalmente salvou o evento ao oferecer a Ilha da Luta durante a pandemia. Então, perdendo a rodada esse timing, Charles entraria num verdadeiro limbo. Em alguns cenários, inclusive, há duas rodadas de disputar o cinturão novamente. E, óbvio, ele não tá ficando mais jovem, e já já o auge passa. Mas, felizmente, o susto foi pequeno. A lesão do faixa preta foi pontual, e a luta com o BNU Dariush foi remarcada pra pouco mais de um mês depois. Ou seja, eles, no princípio, lutariam no dia 6 de maio, e agora estrelarão o UFC 289 do dia 10 de junho em Vancouver, no Canadá, mesmo evento que conta com Amanda Nunes vs Juliana Penha III na luta principal. E essa informação do reagendamento foi dada ontem à noite, domingo à noite, pelo próprio Dariush ao repórter barra personagem Schmoll. A grande questão agora passa a ser, não sabemos qual lesão gerou esse adiamento, e isso sim influencia na análise da luta. Charles esteve em alguns podcasts na última semana, e não aparentava ter qualquer tipo de limitação, tipo, não mancava nem nada assim. No programa Rango Brabo, do Podpátia, socou bastante o pobre do Diogo Defante. Já é um alento, deve ser alguma limitação pequena, e por isso postergaram e não cancelaram. Porque se for algo grave, e a equipe do Charles está forçando a barra exatamente pra não perder o timing, essa rodada do meio do ano, o prejuízo pode ser maior ainda. O que escutei dos bastidores é que Charles não deveria ter enfrentado Slama Rachev no UFC 280 por uma série de motivos. Na minha cabeça, então, ali uma lição importantíssima foi aprendida. Por isso, acho que eles não cometeriam o mesmo erro. Dariush não é rodada grátis, muito longe disso. É um dos desafios mais complexos da carreira do Charles. Porque ele não tem muitos pontos fracos, não há erros graves, tantas brechas a explorar, e o cara ainda está em forma esplêndida inteiro fisicamente. Dos dois, quem tem mais jogo pra amarrar, botar pra baixo, tornar as coisas feias e segurar a bronca, é o Dariush. Lembrando que Charles, pela primeira vez em 3 anos e meio, não está treinando pra 5 rounds, não vai competir 5 rounds. Um roundzinho amarrado, pontuando, já é 33% da luta na conta do lutador mais estratégico e temperado. Tenho medo, mas no final das contas, a notícia da lesão do Charles poderia ser catastrófica e não foi. Foi apenas um alarme falso. Pode ficar um pouco apertado pra pegar o Mahashev em outubro, principalmente se a luta for dura? Até pode, mas não inviabiliza. Isso já é o principal. Também entendemos claramente que o UFC não tem má vontade com o cara. Se tivesse, podiam claramente ir buscar o Dustin Poirier ou até o Justin Gaeth, oferecendo o Tyroshot pra manter o Come Event do UFC 288. De repente, podiam até passar o Dariush direto pro Tyroshot, confirmando ele contra o Islam Mahashev em Abu Dhabi lá em outubro. Sinceramente, acho que o russo toparia esse novo cenário com um grandissíssimo de um sorriso no rosto. Assim, eles enfiariam o Charles do Bronx num rabo de foguete, tipo um Rafael Fizeve ou um Armand Sarukian, quando se recuperasse. A moral da história é que o do Bronx ainda tem bastante prestígio junto à empresa. E espero de verdade que esse mês extra seja suficiente pra ele estar 100% no dia 10 de junho. Do contrário, também ele terá muitos problemas pra lidar com o multifacetado Benny. Crédito também pro iraniano barra americano, porque ele podia sim ter batido o pé e exigido luta no UFC 288, né? Porque já tá na parte final do campo. Seria até um pedido bem razoável, porque esse tipo de replanejamento, de fato, pode atrapalhar. Ele, assim, fugiria do Charles e acabaria pegando alguém que não teve exatamente a preparação ideal, né? Não teve um campo completo. Não, o cara é guerreiro. O cara manteve a palavra e segue emparelhado com o número 1 do ranking. Até porque não quis muito rolar os dados. Vai que aparece um outro cuja vitória sobre não renderia o Tyroshot. Que bom, assim não perderemos esse verdadeiro lutão. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Pra vocês, essa lesão misteriosa muda alguma coisa no casamento Charles Dubronx versus Benel Darius, que agora vai ser no Canadá, uma viagem mais longa também. Algumas variáveis aí na equação. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, por favor, clique na mão aqui embaixo, que ajuda bastante a gente seguir circulando pelo YouTube. E se você é membro do canal, seja membro Anão Calvo ou membro Restaurant All American, o que paga R$ 2,99 por mês ou o que paga R$ 7,99, você terá acesso nessa quinta-feira ao podcast Dois Anões e Um Queixo. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano gravamos hoje, um pouco antes do podcast do Sexto Round, exatamente contando a história em que eu assisti Conor Meagrego versus José Aldo ao vivo e me ofereceram farinha depois da luta irlandeses malucos. Ficou uma história bem legal, bem divertida e você vai conferir nessa quinta-feira. Se você não é membro, a hora é agora. Custa R$ 2,99. O que se compra com R$ 2,99 hoje em dia? Compra-se acesso ao podcast Dois Anões e Um Queixo. E claro, o podcast do Sexto Round dessa semana também já está disponível. Eu, o André e o Carrano. Ficou bem legal essa edição. Você clica no link aqui do lado e confere ou nos agregadores de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Viva o Sexto Round!